Agora, zagueiro Paulão testa positivo para a Covid-19, está fora do jogo contra o Vasco da Gama. Então está fora contra o Vasco, está fora contra o Botafogo. Já foi confirmado pelo clube? Ainda não, Fortaleza não confirma. Fortaleza só confirma na hora que vai escalar o time para o próximo jogo. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Certo, Jússia? Certo. Quando aconteceu o teste positivo lá do Vina, do Broca, todo mundo ficou. Ah, é preciso uma contraprova. Não, não é preciso uma contraprova. Entenda, contraprova não tem a ver com caso de vírus. Aí eles podem dizer, mas houve outros desportistas no tênis, na Fórmula 1, que fizeram a tal da contraprova. Não foi porque deu positivo, foi porque deu inconclusivo. Existem testes inconclusivos. Se o teste foi inconclusivo, não há conclusão, você tem que fazer de novo para concluir. Mas não tem contraprova. A contraprova acontece em caso de doping. E é diferente de você fazer um novo exame. Contraprova, o cara faz um teste de urina. É a mesma urina. Que é colocada em dois frascos. Isso. Para que se defina aquele momento. O cara faz a prova que deu. Ele diz, não, estava contaminado, não era meu. Vamos fazer a contraprova. Então, a contraprova é isso. Quando vai fazer o teste para Covid, deu Covid e é Covid, amigo. Não faz outro teste, não. Não existe isso. Agora, se for inconclusivo, aí sim. O Anderson até levantou a celebre antes do jogo contra o São Paulo, né? Porque o Fortaleza teve Oswaldo e Yuri diagnosticados com isso. Por que o clube demora a oficializar? Existe algum protocolo com a CBF do clube comunicar com o jogador X e aí ele não pode comunicar oficialmente? Eu não sei se ele é obrigado. O próprio Ceará. O Vinho falou primeiro nas redes sociais dele do que o clube. Eu vou lhe dizer o que os médicos me disseram. Os médicos disseram que eles podem ser responsabilizados pelo atleta por qualquer dano. Ô Danilo. A carreira deles, quando eles dizem qualquer coisa sem que o atleta tenha dito. Então, eles esperam sempre que o atleta diga aquilo que ele tem. Seja um problema de contusão, de lesão. Porque eu imagino que os clubes sejam obrigados. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Pra CBF eles têm que passar. Fulano de tal, fulano de tal, ciclano de ciclano. Eu acho que pode ser que exista alguma coisa do tipo, eu não posso falar abertamente pra imprensa antes, antes da CBF tomar nota de que fulano, Beltrano de ciclano estão com Covid. Eu penso, eu imagino que tenha algo nesse problema. Agora o atleta tem que permitir, certo? Até porque ninguém vai inventar que o cara tem Covid para esconder. Escalação de time A e time B. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Vai adiantar, né? Se um jogador, ele é diagnosticado com Covid-19. Sim. E se ele propor fazer um novo teste? Vale o primeiro. Ele foi diagnosticado com Covid-19. E se der negativo? Não importa. Ele foi diagnosticado, ele tem que passar os 10 dias. Ah, é? Esse é o protocolo, certo? Porque ele, o que tem, a informação é o seguinte, não há, é possível que você esteja e dê negativo. Mas nunca você vai não estar e vai dar Covid. Entende? Então, se deu Covid, ele tem a Covid. Ele tem o vírus. Entendeu? Não, eu entendi. Pois é. Mas eu não sei se isso é tão matemático. Eu vejo os especialistas, os estudiosos, não chegando a uma conclusão sobre o vírus. Não, mas sobre o vírus é outra coisa. Mas sobre a testagem, o país está munido dos melhores testes. Os testes são reais. O problema aí do que você está dizendo é que talvez esteja lhe confundido a questão do teste inconclusivo. Não, não, não. Eu tenho um conhecido que fez um teste, deu positivo e ele fez um outro teste. No mesmo dia? Não sei se no mesmo dia, eu não tenho essa informação. O que pode ter acontecido? Não no período que... Mas o que pode ter acontecido nesse caso... De 15 dias. Mas entenda, o que pode ter acontecido nesse caso é o seguinte, ele estava nos últimos momentos do vírus dentro do corpo dele e o vírus saiu. No caso dos atletas, Júcia, isso não acontece? É bom que nossa audiência entenda, não acontece? Porque eles estão fazendo periodicamente. O Ceará joga duas vezes por semana. Então, duas vezes por semana esse cara faz o teste. Qual o teste? Aquele do nariz, é? É. Toda vida ele faz? Todas as vezes. É obrigatório. É o teste da CBF. O contornete dos trapalhões. Exatamente. E aí, o que acontece? O contornete de quê? Dos trapalhões, desse tamanho. Ah, tá. Então... É bem que é a venta, né? Pelo que a CBF determinou, são 10 dias. Por quê? Nesses 10 dias, você pode passar para alguém o vírus. 10 dias. No 11º dia, o vírus pode até estar no seu organismo, mas você já não passa mais. Isso é testado, vem de uma universidade americana e a CBF simplesmente copiou da universidade americana para os seus protocolos. Aliás, essa universidade, que eu acho que foi Harvard, repassou isso e esse protocolo é utilizado. NFL, NBA, em todos os esportes americanos. E é o mesmo que a CBF usa. 11º dia, o cara não passa mais o vírus. Então, ele já pode jogar normalmente. O que é o povo falando? O povo falando. O povo falando.